Deixa eu mudar de assunto? Falar sobre a delação do Tenente-Coronel Mauro Cid. Deixa eu ler um pouco, porque tem muita informação chegando agora sobre esse primeiro ponto da delação do Mauro Cid. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui, tentar esmiucar um pouco esse assunto, tá bom? Hoje o UOL... deixa eu só descer um pouquinho aqui... ok, gente. O UOL revelou que em um dos depoimentos que compõem a delação premiada, o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do Jair Bolsonaro, disse que recebeu das mãos do assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, perdão, uma minuta de decreto para convocar novas eleições, o que incluiria aí a prisão de adversários, aquela tal minuta do golpe, que você já conhece. Segundo o relato de Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria submetido o teor do documento em uma conversa com militares da alta patente, tá? O delator disse que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores. A questão é que não houve adesão aí das Forças Armadas, da alta cúpula das Forças Armadas, e o plano parou justamente ali no Exército, tá? Ao longo do dia, gente, outras informações vieram à tona, e aqui deixa eu trazer para vocês aqui uma informação que a colega Bela Megali trouxe. Esse teor do depoimento do Mauro Cid, eu também consegui confirmar ali com fontes da Polícia Federal, então realmente esse depoimento existiu, essa acusação existiu, tá? Então não é uma fake news, não é algo que a gente possa desconsiderar, tá? A colega Bela Megali do Globo trouxe uma outra informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas e alguns ministros da chamada ala militar para discutir detalhes sobre essa minuta de golpe, tá? De acordo com as primeiras informações, né? Se de fato esse plano tivesse se vindo a cabo, esse golpe impediria a troca de governo no país, tá? Esse relato, ele criou um desconforto nos militares da ativa, tá? Porque o Cid falou, nesse depoimento para a Cidade da Polícia Federal, que ele participou de uma reunião onde essa tal minuta do golpe foi discutida entre alguns presentes, tá? E aí tem um detalhe dentro dessas discussões, é que o Aminete Garnier teria dito, segundo Mauro Cid, que a tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do entrão presidente da República, tá? E como eu falei agora há pouco, esse plano só não foi colocado em prática porque a culpa do Exército falou, opa, peraí, não, nada de golpe, eu não vou entrar numa aventura golpista. E é uma coisa que eu venho falando aqui, para quem me acompanha aqui, tanto no Papo Antagonista quanto no meio-dia, eu venho falando isso sempre, que os integrantes do Exército não endossavam uma trama golpista. Então houve ali um pé no freio por parte do Exército, e é importante a gente falar isso, por quê? Porque se houvesse um passo em direção ao golpe, esse passo só seria dado se tivesse a anuência de integrantes do Exército, tá? Não adianta a Marinha ficar falando, e durante o governo Jair Bolsonaro, o que se percebeu é que entre as três forças, os integrantes da Marinha eram de fato os integrantes que eram mais propensos a uma discussão sobre golpe de Estado, ou para que as pessoas realmente impedissem uma posse do hoje presidente Lula, tá? Esse tema tem sido tratado com sigilo e com cautela, porque é um tema muito sensível, tá? E uma informação que também surgiu agora há pouco é que os militares estão aguardando a Justiça divulgar o conteúdo das investigações da Polícia Federal para que sejam tomadas providências. E uma providência é a expulsão de todos os integrantes das Forças Armadas que discutiram ou que endossaram um plano golpista. Já há essa discussão nas Forças Armadas, lógico que é um processo que ainda vai demorar um pouco, mas essa revelação do do Mauro Cid, ela de fato ela dá um ponto, ela dá um ela avança nesse sentido e de fato ela ganha uma importância porque ela de fato envolve integrantes da cúpula militar da época do governo Jair Bolsonaro, tá bom? e aí e aí A CIDADE NO BRASIL